E mesmo sabendo o que é para ficar em casa, muita gente está pegando a estrada neste feriado. E para garantir a segurança dos motoristas, a PRF deu início à Operação Semana Santa nas rodovias federais. Durante a operação que começou a meia-noite de hoje, vai até domingo, a fiscalização e o policiamento foram intensificados. Mais rondas nas rodovias e viaturas em pontos estratégicos. Todo o efetivo que a gente coloca no que a gente chama de pontos críticos, tanto para atender a questão de criminalidade e da prevenção para o trânsito, eles já estão escalados e já começou a operação. Entre as orientações da PRF para quem vai pegar a estrada, uma delas é a revisão no veículo. A atenção também aos equipamentos de segurança, pneu de estepe, chave de roda, limpadores de para-brisa e as luzes do veículo. Lembrar de manter os faróis acesos e sempre prestar atenção nas placas de limite de velocidade e condições de ultrapassagem. Todos os ocupantes do veículo devem usar o cinto de segurança. O lema da campanha nacional de trânsito é, no trânsito a sua responsabilidade salva vidas. Então a polícia tem um esquema organizado nos pontos críticos de acidente, mas de nada adianta se o condutor não tiver o que? Consciência. Os que já estão na estrada, a fiscalização redobrada da PRF dá mais segurança para os motoristas. A presença da PRF nesse momento, ela ajuda a inibir as pessoas que estão trafegando de forma incorreta, ou vindo de festa, essas coisas que ocorrem bastante. Para quem ainda pretende viajar, o arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, deixa uma mensagem importante. Aqueles que precisam se deslocar pelas estradas, que tenham a consciência do cuidado com a própria vida e a do próximo. Que tenham uma conduta responsável ao volante, respeitando as leis do trânsito e evitando acidentes. Assim também evitando sobrecarregar ainda mais os sistemas de saúde. Deus abençoe a todos e que cuidando uns dos outros, possamos celebrar a Páscoa do Senhor com a esperança e certeza de dias melhores. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.